Pra império eu vou tomar! Consul Facilite 4 e 5 bocas. Preparado para começar a instalação? A instalação do cooktop não é gratuita, mas é muito fácil. Você pode fazer sozinho, mas antes preste atenção a alguns detalhes essenciais na parte elétrica, no nicho onde será instalado e no ponto de gás. Se mesmo assim preferir que um técnico faça a instalação, ligue para a assistência técnica da Consul. O produto é fabricado para uso de gás GLP. Portanto, verifique se o tipo e a pressão de gás da sua casa estão de acordo com as especificações do produto. Se você utiliza gás natural, contate a rede de serviços Consul e solicite a conversão de seu produto. A primeira conversão é gratuita dentro da garantia. O ponto de conexão do botijão de gás ou do gás canalizado deve estar localizado a no máximo 1 metro do centro do cooktop, em fácil acesso para permitir a conexão e inspeção. Observe as nossas recomendações. Respeite a distância mínima de 50 milímetros entre o fundo do produto e qualquer objeto que você colocará abaixo dele. A instalação pode ser feita em uma bancada de 20 a 70 milímetros de espessura. Lembre-se de que os revestimentos devem ser resistentes ao calor. Atente para as diferenças entre os cooktops de 4 e 5 bocas. Para a instalação, você precisará dos seguintes acessórios. Mangueira metade.